Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro, e a você chamou Jesus te ama, Jesus te chama, e Ele te espera Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Pessoal, está entrando no ar a partir de agora, o nosso programa vocação é hoje, qual sua resposta? Por isso a gente abre o programa proclamando, amado seja por toda parte, o sagrado coração de Jesus Lembrando vocês que este nosso programa é uma iniciativa da TV Grava, da TV Católica Com as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração Que tem um só objetivo, despertar em você essa vocação, esse chamado A vida religiosa, a vida sacramental Pode ser também ao casamento, pode ser qualquer uma das vocações O mais importante, que você se encontre, que você encontre, que você ouça esse chamado E que você dê a sua resposta Assim como a irmã Maria Ivone, um dia, deu a sua resposta E já abre o nosso programa trazendo esse quadro A palavra e a mensagem Amado seja por toda parte, o sagrado coração de Jesus Hoje o nosso tema é permanecer Permanecer é um verbo de ação, fazer Estar presente Jesus ao falar aos seus discípulos O que devem fazer Ele disse Permanecei Permanecei nele Permanecei em mim Permanecer em mim Que sou a videira E vós os ramos Permanecer nele porque ele é o tronco Ele é a videira verdadeira Trata-se da união entre o tronco e os ramos Jesus e os discípulos Tronco e ramo Olha a ligação Não dá pra separar Tem causa e efeito Permanecer é morar, disse alguém E morar é estar dentro Dentro do outro É como a pessoa que fez esse comentário Dizia É como namorar Entrar na morada do outro E o desafio É um desafio assim Como que pra sempre, né Desafio para os enamorados É saber se eles serão capazes De morar dentro do outro Por toda uma vida Por toda a vida Na saúde, na tristeza, na doença, etc Como fala o sacramento do matrimônio Na alegria e na tristeza Quem permanece Tem relação de intimidade com o outro Não só isso De semelhança Vou me tornando parecido com o outro A gente se torna semelhante Na mareina de ser e de agir Permanecer em Jesus É deixar Deus morar dentro de nós Maravilhoso, né? Permanecer Deixar Deus morar dentro de nós Assim como o filho mora dentro da mãe Um outro exemplo que eu vi também Mora dentro da mãe antes de nascer A mãe mora dentro dele Por toda a eternidade Mesmo depois da morte Mãe e filho tem sempre uma ligação Não dá pra separar Essa experiência de mãe e filho É de tronco e os ramos Muita, muita intimidade Muita junção Jesus revela que o pai é o agricultor O pai é o agricultor E ele poda De vez em quando temos que ser podados Para produzir mais frutos, né? Então se o pai é o agricultor É aquele que cuida do tronco Que é Jesus E dos ramos Se ele cuida do tronco Por conseguinte também dos ramos Que somos nós Permanecer no amor de Jesus Não é algo teórico Nem vazio de conteúdo Consiste em guardar os seus mandamentos Que se resume no amor fraterno Este é meu mandamento Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei É muito forte Amar como Jesus amou A medida é o amor dele Há uma reciprocidade Neste relacionamento De intimidade com Deus De intimidade com Jesus De ramo E tronco Então Jesus responde Ao amor do pai Amando-nos Amando-nos A nós que somos seus ramos E nós respondemos ao amor de Jesus Amando os outros Interessante Tem que mostrar O nosso fruto Portanto Jesus Nos dá um critério Objetivo Para avaliar A nossa relação De discípulos Discipulados Com ele E com o pai O amor efetivo Concreto Pelos outros E todos vão saber Se somos realmente Discípulos de Jesus Ou não Se permanecemos No tronco Ou seja Nos desgarramos Então Somente Colocando-nos A serviço Dos outros Somente Fazendo o bem Aos outros Somente Gastando a vida Pelos outros Nós podemos Saber Que habitamos Que permanecemos No amor de Jesus Como Ele Permanece No pai E permanece Em nós Ou como ele Gostaria de Permanecer Em nós Precisamos Precisamos É Pedir Essa graça De permanecer De estar Com o Senhor Permanecer É morar Morar É estar Dentro Do coração De Deus Que Deus Nos conceda Isso Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Linda mensagem Que cai em nosso coração Como uma boa semente E que vai florescer em nossas vidas Eu vou para o intervalo comercial E a gente já volta Convocação É hoje Qual sua resposta A gente já está voltando Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta E a gente já está 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Voltamos com o programa Vocação é Hoje, Qual a sua resposta? Aceite esse convite, participe conosco domingo nesse chamado especial, tá bom? Eu vou para o intervalo e a gente já volta falando de fé, de amor, de vocação. Jesus te ama, Jesus te chama, qual a sua resposta? Eu soube, amor, de vocação e eu vou para o antes do dia. Eu soube, amor, de vocação e eu vou para o antes do dia. Amém. Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade. Que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, aquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição, aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Meio. Procure mais informações, estamos de braços abertos para acolher você. Vencer na Terra o Coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Programa Vocação é hoje, qual sua resposta? Pessoal, um certo dia, Jesus tocou no coração da irmã Rosângela, que não era a irmã Rosângela, era a Rosângela. E ela disse sim. É o que a gente vai conhecer agora no quadro, Vivendo a Vocação. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a irmã Rosângela e a gente vai descobrir como que esse Jesus que é apaixonado por nós descobriu o coração da irmã Rosângela e como também a irmã Rosângela descobriu esse amor de Jesus. Irmã Rosângela, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Bom, de início, irmã Rosângela, a gente quer saber primeiro de onde a senhora é, qual cidade, tem mais irmãos e irmãs, o nome do papai e da mamãe. Olá, eu sou irmã Rosângela Costa Chaves, sou de Itajubá, Minas Gerais, sou de uma família de 11 irmãos. Meu pai, Luiz Dias Chaves, ele é o Níris da Costa Chaves. O papai trabalhou no seminário dos missionários Sagrado Coração por 37 anos. Então, desde pequena eu fui muito educada na fé, meus pais eram muito religiosos, nos levavam na missa todos os domingos, no sábado também, e todos os dias nós rezávamos o terço. A mamãe era muito devota à Nossa Senhora do Sagrado Coração. E a mamãe conta quando, antes dela se casar, ela gostaria muito de ter sido religiosa, mas ela nunca me falou. Só depois que eu entrei no convento que ela me falou. Conta uma coisa pra gente, a senhora falou que tem uma família numerosa de irmãos, outros irmãos e irmãs também são religiosos ou religiosas? Não, eu tive um irmão que entrou no seminário. Ficou cinco anos no seminário, mas depois ele saiu. Mas são bastante religiosos. Tem uma irmã que participa da comunidade no mosteiro, faz retiro todo ano. Mais dois irmãos casados, ele e a esposa, todo ano faz quatro dias de retiro lá no mosteiro da Santa Cruz. Agora conta pra gente, irmã, como e quando, né, que a senhora percebeu que a senhora tinha esse coração inquieto, digamos assim, esse coração que desejava servir Deus através da vida religiosa. Qual que era a idade que a senhora tinha? Quando a senhora descobriu esse amor especial no seu coração pela igreja, pela vida religiosa? Na verdade, que eu me lembro, eu deveria ser uns, tinha uns seis anos de idade, porque na minha cidade tinha as irmãs da Providência de Gap. E eu via as irmãs vestido de preto, tudo, e eu sempre falava pra mamãe que eu queria ser irmã dos pobres, queria ser religiosa. Sem saber o que era, a gente falava, é ser freira, né, naquele tempo usava muito essa palavra, ser irmã de caridade. E eu admirava muito. Então, como nós rezávamos muito, e eu frequentava muito o seminário, lá tinha o padre Leonardo, o irmão Chico, que falava muito de Jesus pra gente. E eu, depois que eu aprendi a ler, eles me deram um livro de um padre, de um jovenzinho que entrou no seminário. Depois ele ajudava muito os pobres e foi pras missões e faleceu. Então, aquilo eu gostava muito. E também, a minha mãe, toda noite, nós ficávamos em volta do fogão de lenha, que a minha casa era como um sítio. E a mamãe contava o livro, vida de santo, principalmente de Santa Rita. E eu admirava muito as vidas de santos. No caso da senhora, a gente vê, então, que como a família já é uma família tradicional, religiosa, a pergunta que eu sempre venho fazendo dentro do programa, qual que foi a reação do seu papai, da sua mamãe e até dos irmãos, quando a senhora falou, ó, eu vou ser, então, uma freira. Mas eu acho que vai ter uma... foi uma reação bem interessante. Conta pra gente. Então, no começo, quando eu falei, a mamãe, ela falou assim, mas logo você, porque eu era muito levada, era uma menina arteira mesmo, fazia muita arte. Ainda falou, se fosse a tua irmã, mas você... É muito engraçado, mas essa foi a verdade. Mas depois ela viu, não, acho que essa vai ser mesmo. E a minha mãe contou, meu tio, quando eu nasci, falava assim, vai ser professora. Aí a outra falou assim, não, eu acho que ela vai ser outra coisa, vai nos surpreender muito. Olha que legal. E com quantos anos que a senhora entrou, então, pra vida religiosa? Eu já entrei mais tarde, eu entrei com 21 anos, porque eu tinha um pobreminho no coração, e isso a minha mãe tinha um pouco de medo de eu ir para o noviciado, ir pra vida religiosa, e não dá certo devido a minha saúde. Mas eu fui com 21 anos, mas eu já queria ter ido com 17 anos. Mas meus pais não me deixaram, mas eu sempre conversava, fazia encontros vocacional com as irmãs de Itajubá, e aos poucos meus pais me deixaram. E pro pessoal que tá em casa, o pessoal tá entendendo que quando a gente nasce, Deus tem propósito pra vida da gente, né, Deus tem propósito pra tua vida, você é jovem, você é adulto, Deus escolhe, né, cada um pra essa obra, seja na igreja como leigo, seja na vida religiosa, e a irmã Rosângela, uma escolhida da vida religiosa. Irmã, quantos anos de vida religiosa? Olha, faz 40 anos que eu estou na vida religiosa. Eu sou da turma Edérgima Norma, que também é daqui do colégio, né, 40 anos. Nesses 40 anos, conta pra gente quais os trabalhos que a senhora já realizou dentro da congregação a serviço de Deus e da comunidade. O trabalho que eu realizei e continuo realizando é o trabalho com os doentes. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os doentes. Eu vim para o Fenas 1988 pra trabalhar na Santa Casa. Como técnica de enfermagem, trabalhei sempre na Santa Casa e até hoje continuo na Santa Casa. Algumas vezes saí, já fiz uma experiência lá em Tachubá, com aquelas crianças do internato que tinha lá antigamente. Na escola, trabalhei um ano e meio na escola lá em São Paulo e trabalhei lá com as irmãs em Campinas, cuidando das irmãs. Mas é esse ida e volta. E agora aqui eu voltei em 2010 e estou até hoje aqui. Trabalhando não como técnica de enfermagem, só como a parte espiritual com os doentes da oncologia e fase terminal. Nós sabemos que todas essas décadas de serviço à igreja, de serviço à sociedade, ao próximo, através do seu dom, através do seu trabalho, do seu ministério, a senhora viveu vários momentos especiais que marcaram a sua vida. Tem como buscar agora na memória um momento especial pra gente relatar nessa entrevista? Dentro do meu trabalho, tem muitos momentos, principalmente de perdas dentro de um hospital. É um sofrimento muito grande. Tem uma experiência de uma criança que ela estava muito mal e já não tinha mais condição mesmo. O médico chegou a falar pra mim, irmãzinha, vai avisar a família que a criança já faleceu. Me chamava Bruno. Aqui ele me chocou muito, porque o médico não tinha coragem e eu fui falar com a família. Então isso aí tem muitos momentos na minha vida que foi muito chocante. Foi assim, eu infelizmente chegava a perguntar e chega muitas vezes a perguntar, onde está Deus nessa hora? Por mais fé que você tenha, que você reze, mas nesses momentos difíceis de você ver uma pessoa que você acaba se apegando, porque você trabalha, não é só um dia, dois, é quase um mês internado. Isso aí a gente sofre, eu sofro muito com as perdas até hoje. Pessoal, a gente está hoje recebendo aqui no programa a irmã Rosângela e entendendo esse chamado da vida dela. Irmã, eu tenho certeza que tem muita gente que acompanha a nossa programação na TV, depois vai lá para o YouTube, para as redes sociais, estão vendo esse vídeo agora. E às vezes a jovem ou o jovem sente no coração aquela paz inquieta que eu venho falando no programa, essa paz inquieta que o Padre Zezinho relata na sua canção. Como entender essa paz inquieta? Como ouvir esse chamado de Deus para a vida religiosa? Quando Deus chama, a gente nunca pode dizer não, que o chamado é de Deus. E eu sempre tive como meta na minha vida, não vos cansei de fazer o bem. Eu acho que dá força na minha vida, no dia a dia da minha vida, que tem momentos difíceis, tem momentos de alegria, às vezes tem momentos de questionamento. Mesmo na vida religiosa, mas nunca esquecer, você foi chamada por Deus e Deus está ao seu lado. Deus nunca te abandona. Irmã, para a gente quase encerrar, uma pergunta que sempre eu venho fazendo também. Nós sabemos que na nossa casa, na casa da senhora mesmo, tinha lá 11 irmãos, tem 11 irmãos, várias famílias aí, vários filhos. Mas quando a gente chega para uma comunidade, cada pessoa que vem para a casa das irmãs, para o convento, para os seminários, vem de famílias diferentes, digamos assim, com pensamentos também diferentes. Como que é viver em comunidade, quando chega em uma comunidade e uma pessoa do norte, outra do sul, outra do sudeste, uma da Bahia, como que é viver em comunidade? É um desafio, mas é gostoso. Cada um vem do jeito, uma cultura diferente, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá essa graça para a gente ser feliz, viver em família. Que eu vejo assim, a vida de comunidade é viver em família, com os irmãos diferentes, com pessoas diferentes, mas eu sempre põe na minha cabeça. Não fui eu que escolhi morar com a pessoa, foi Deus que escolheu, que me escolheu para morar com aquela pessoa. Então a gente faz parte, eu penso muito assim, né? Ela faz parte da minha vida agora. Ela é minha irmã que eu deixei em casa. Não tem outro jeito. Então você procurar amar, que na vida com a humanidade, na vida religiosa, a gente tem que saber muito amar, perdoar, aceitar e acolher o outro. Do jeito que ele é, com a cultura que ele tem. Porque como você falou, é cada um de um estado, cada um de diferente. Eu tive uma educação, como se fosse no começo, de uma religiosidade muito profunda. Quando meus pais falavam muito de Deus, o papai sempre falava, ele falava assim, você foi escolhida. Então você foi escolhida por Deus, você tem que ser fiel. Deus vai ser sempre fiel a você, mas há o risco de você não ser fiel a Deus por coisas bobas. Então uma vez ele me levou no jardim, lá em casa tinha muitas rosas, e falou assim, você está vendo, você era esse botãozinho de rosas. Agora Deus colheu você, apanhou esse botão e levou para estar junto de outros jardins. Que bonita mensagem. Para a gente encerrar, irmã Rosângela, mais uma vez, a jovem e o jovem, deixa essa mensagem de chamado, para ele entender esse chamado de Deus, para ela entender esse acolhimento de Deus. E se Deus chama, a gente tem que dar uma resposta. Deixa para a gente essa mensagem. Não tenha medo do chamado de Deus, a graça de Deus vem. Não tenha medo de dizer sim para Deus. Vale a pena deixar tudo, pai, mãe, irmãos, e seguir esse Cristo que tanto nos ama e que precisa de nós. E nós precisamos dele. Muito obrigado, irmã. De nada. Vocação é hoje, qual sua resposta? Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus protege seus amigos. Amém. Convocação é um encontro pensado para você que deseja discernir a sua vocação e aprofundar a sua fé. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim a nossa felicidade. Que pode ser através da vocação sacerdotal, através da vocação matrimonial, através da vocação religiosa e através da vocação leiga. Nossos encontros deseja proporcionar para você dizer sim a Deus, àquilo que Ele te chama. Deus te chama, te capacita e te conduz. Faça sua inscrição. Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp e do nosso Mail. Procure mais informações. Estamos de braços abertos para acolher você. Vencer na Terra o coração de Deus. Jesus te ama. Jesus te chama. Qual sua resposta? Voltamos com o programa Vocação é Hoje. Qual sua resposta? Estamos em junho. Junho é um tempo quente, digamos assim, devido às festas juninas aqui no Brasil. E agora em especial, gente, eu quero proclamar junto com vocês a história, a vida de Santo Antônio no quadro Santos e Santas. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse santo tão querido e suas principais contribuições para a nossa igreja. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, nasceu em 1195 em Portugal. Ele entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho e dedicou-se aos estudos da Teologia e das Sagradas Escrituras. Santo Antônio tornou-se conhecido por sua grande eloquência e conhecimento teológico. Ele pregava com paixão e conseguia tocar o coração das pessoas com suas palavras. Suas pregações atraíam multidões e ele era um verdadeiro instrumento de Deus. Contam-se histórias sobre ele ter curado doentes, trazido de volta à vida aqueles que haviam falecido e até mesmo acalmado tempestades. Santo Antônio também é lembrado como o santo casamenteiro. Segundo a tradição, ele ajudou muitas pessoas a encontrarem seus parceiros de vida e intercedia pelas suas causas relacionadas ao amor e ao matrimônio. Em 1231, aos 36 anos de idade, Santo Antônio faleceu em Pádua, na Itália. Seu corpo foi enterrado na Basílica de Santo Antônio, onde ele é venerado até os dias de hoje. Santo Antônio foi canonizado apenas um ano após sua morte e sua fama de santo milagroso se espalhou rapidamente por todo o mundo. Ele é invocado por milhões de pessoas em busca de auxílio e intercessão. Em sua homenagem, o dia 13 de junho é celebrado como o dia de Santo Antônio. Nesta data, fiéis de todo o mundo se reúnem para prestar tributo ao santo e pedir por sua intercessão. Além de seu legado espiritual, Santo Antônio deixou um importante acervo literário, com sermões e escritos teológicos. Suas obras são estudadas até hoje e sua influência na teologia católica é reconhecida. Santo Antônio, rogai por nós! Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Amém! Amém! Convocação Convocação é um encontro pensado para você Que deseja discernir a sua vocação E aprofundar a sua fé Vocação é dizer sim a Deus É dizer sim a nossa felicidade Que pode ser através da vocação sacerdotal Através da vocação matrimonial Através da vocação religiosa E através da vocação leiga Nossos encontros deseja proporcionar para você Dizer sim a Deus A aquilo que Ele te chama Deus te chama, te capacita e te conduz Faça sua inscrição Aqui abaixo está o número do nosso WhatsApp E do nosso Mail Procure mais informações Estamos de braços abertos Para acolher você Vencer na Terra O coração de Deus Jesus te ama Jesus te chama Qual sua resposta Estamos de volta com o nosso programa E passa tão rápido, né? Quero dizer que foi muito bom estar com você Semana que vem estaremos novamente Nesse mesmo canal A partir das 19h30 Com mais um programa Com mais histórias de vida Mais histórias de fé Siga nas redes sociais Entre no Youtube No Facebook No Instagram Procure filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração Que Deus abençoe sua vida Nossa Senhora do Sagrado Coração Rogai por nós Dê sua resposta Acredite em Deus Ele é o amor Chamou os pescadores Chamou a Simão Pedro E a você chamou Jesus te ama Jesus te chama E Ele te espera Jesus te ama Jesus te chama E Ele te espera Jesus te ama 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 Jesus te ama